Um dos destaques do Galo na Copa São Paulo de Futebol Júnior é de governador Valadares, né? Trata-se do atacante Isaac Tomichael, ele tem 18 anos e é atleta da base atleticana desde os 12, né? Isaac assinou o primeiro contrato profissional com o clube em 2021. O Valadares começou a jogar futebol cinco anos e já conquistou vários títulos, né? Campeonato Mineiro Sub-14 e Copa Brasileirinha em 2018 e os Campeonatos Mineiro Sub-15 e Sub-17 em 2019. É por essas e outras que a gente diz, né? Que governador Valadares, a nossa região aqui, Mantena, Central de Minas, a região toda. Freio Inocenso tem muito jogador bom de bola, né? O dia que eu for muito milionário eu vou montar uma escolinha, Lamonier. Vou, vou ganhar dinheiro só vendendo jogador. Ah, mais um pouquinho aí, isso fica custando 30 milhões, rapaz? É, o primeiro que eu vou vender vai ser o Henrique.